Gente, eu amei, amei adorar o Senhor Jesus com as crianças, brincar com as crianças de todas as idades, porque os funcionários também participaram, mandaram uma prezinha, sabe que tem a força de Deus, sabe que o céu é muito bom, melhor que o chocolate, enfim. É um privilégio, um presente de Deus, estar no último dia do ano com todos os funcionários da NK, os filhos dos funcionários, que é essa futura geração, onde ali estão os futuros governadores, médicos, advogados, pastores, adoradores, enfim. Obrigada, obrigada a NK Music por terem me chamado para estar aqui com vocês, para mim foi uma alegria muito grande. Obrigada a Dona Invelise, deputada Aroldi, a Marina de Oliveira, a todos os funcionários, desde o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, até a diretoria, enfim, o pessoal que embala os nossos CDs, o pessoal da 93FM, que comunica o ano inteiro, levando essa mensagem de paz aos corações, mas obrigada, contem comigo, estou muito feliz de estar de volta à NK Music, e estou apaixonada pela NK, estou muito feliz, estou apaixonada por todos vocês, e que Deus abençoe a cada família aqui, que esse ano novo seja um ano novo onde a gente ame mais, onde a gente cuide mais, onde a gente nunca deixe de ter esperança, vitórias e sonhar, porque realmente a NK é uma empresa de sonho e realiza, a gente vê isso, né? Um beijo, amo muito vocês, feliz ano novo! E muito obrigada! Obrigada, Lamara, obrigada, gente, beijos!